Não há mais amor É que a gente E nem desamor É diferente Não quero temor A defesa Nem a ilusão A certeza Que você não tem Que a noite chegou Estrelas no céu Sussurram talvez amanhã E sem ter moça Abençoa razão O meu coração Nos leva no mar Com riqueza Nos prende com sua Abençoa... É ate Que você não tem Que a noite chegou Estrelas no céu Sussurram talvez amanhã E sem ter forças Abenço a razão O meu coração Seguem as estrelas E você também E a noite chegou Estrelas do céu Sussurram talvez amanhã E sem que forçam Abenço a razão O meu coração Sem que tens estrelas E você não vê Que a noite chegou Estrelas do céu Sussurram talvez amanhã E sem que forçam Abenço a razão O meu coração Sem que tens estrelas Abenço a razão 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 Legenda Adriana Zanotto